Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 11 de abril. O presidente Michel Temer participa neste momento do lançamento da 12ª edição da Agenda Institucional do Cooperativismo. O documento consolida as propostas que serão defendidas durante este ano pela Organização das Cooperativas Brasileiras junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Você acompanha a cobertura completa ao longo da nossa programação. E ainda hoje, o presidente Michel Temer recebe parlamentares e participa da cerimônia de apresentação dos oficiais generais promovidos. As comissões de parlamentares que acompanham a intervenção federal no Rio de Janeiro se reuniram nesta terça-feira com o interventor, o general Braga Neto, e com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o general Richard Nunes. De acordo com a relatora e deputada federal, Laura Carneiro, só na Polícia Civil são 63 operações represadas que ainda serão feitas ao longo da intervenção. Hoje, as Forças Armadas contam só no Rio de Janeiro, com 8 mil homens que ajudam as polícias do Rio. Durante a reunião, o interventor, general Braga Neto, disse que espera o pagamento imediato do 13º dos servidores. Além disso, o general disse que deve participar de uma reunião na próxima segunda-feira para tratar de 1.082 soldados que podem ser convocados por meio de um concurso público. E tem novidades para os consumidores que estão devendo cheque especial. Os bancos aprovaram novas regras. A partir de julho, as instituições financeiras terão sempre disponíveis para o consumidor uma alternativa mais barata para o parcelamento do saldo devedor. Os bancos se comprometem a mandar um alerta toda vez que o correntista entrar no cheque especial. Caso use mais de 15% do limite durante 30 dias seguidos, o cliente vai receber uma proposta do banco para mudar para uma linha de crédito mais barata. No extrato, o limite do cheque especial vai ser mostrado sempre à parte, separado do saldo da conta corrente. A opção pela linha de menor custo poderá ser feita a qualquer momento. Os bancos vão promover também ações de orientação financeira relacionadas ao cheque especial, especialmente no que diz respeito à sua utilização em situações emergenciais e de forma temporária. O programa Avançar foi criado pelo governo para concluir e entregar mais de 7 mil obras que estavam paradas em todo o país até o final deste ano. Um dos empreendimentos retomados é o residencial Canto da Serra, em Imperatriz, no Maranhão. Nesta terça-feira, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica anunciaram a liberação de recursos para finalizar 2.920 moradias nesse conjunto habitacional. O Ministério das Cidades liberou mais de 73 milhões de reais do Fundo de Arrendamento Residencial, que vão se somar a quase 171 milhões de reais que já foram investidos no empreendimento. Essa retomada de obras na cidade de Imperatriz, no Maranhão, é muito simbólica. Primeiro porque prestigiamos, acima de tudo, aquelas pessoas que não têm a sua casa própria, que tanto esperam por ter o seu teto. E também porque fomos duramente criticados em uma obra que iniciou-se sem planejamento, sem os corretos projetos e que não só problemas na obra, mas problemas também outros que agora nós estamos corrigindo, acredito eu, que definitivamente. As obras do Residencial Canto da Serra iniciaram em 2014. Já se passaram mais de três anos e até agora as quase 12 mil pessoas que seriam beneficiadas ainda não receberam as chaves dos imóveis. Ao todo, são sete condomínios da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, destinada a famílias com renda mensal de até 1.800 reais. O Maranhão, infelizmente, tem uma carência muito grande no que diz respeito à habitação. E a gente tem em Imperatriz também uma fatia considerável dessas pessoas que não têm habitação. Então, assim, é de muita importância e mais do que na hora a gente dá essa resposta para o povo do Maranhão, para o povo de Imperatriz. Essas famílias que já estão escolhidas passam ali na frente todo dia, querendo estar em sua casa própria e não viu essa perspectiva. Com essa retomada da obra, essas famílias passam a ter um novo momento, essa felicidade que é proporcionada exatamente por essa maneira responsável de retomar essas obras e entregar essas obras para o povo de Imperatriz, em especial aí para o estado do Maranhão. A conclusão do Residencial Imperatriz foi incluída no programa Avançar, que está retomando mais de sete mil obras que estavam paralisadas em todo o país. Quando iniciamos o programa Avançar, havia-se quase 75 mil unidades habitacionais paralisadas. Nós estamos em aproximadamente 50 mil já retomadas, no caminho para que consigamos este ano retomar todas as moradias que estejam paralisadas para concluir. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.